Matéria nojenta do antagonista inaltecendo o dono da Voipaz, conheça o dono da Voipaz, embaçado, mano, embaçado, né, muito triste o que aconteceu aí com a Voipaz, morte de 62 pessoas ali em Vinhedo, mas sempre tem, né, oportunista, gente querendo defender, tinha gente querendo defender o pessoal da Prevent Senior durante a pandemia, vocês lembram disso? O pessoal tava querendo defender o povo da Prevent Senior, mano, então não me surpreende que agora queiram defender também o dono da Voipaz, nem sei quem é o dono, a pessoa pode até mesmo ser um empresário consciente, vai saber, não sei, acho muito difícil no Brasil, mas vamos supor, né, o cara tem uma visão mais legal, de mundo, não é tão escroto, não é o Luciano Hang da vida, ainda assim, ele tem que ser responsável pelo que aconteceu, brother, né, não adianta ficar fazendo materiazinha pra passar pano pro cara, o cara tem que ser responsável pelo que aconteceu, foi uma tragédia, não foi, foi falta de manutenção, não foi, a gente não sabe, ainda vai ser feita a análise disso, as investigações vão começar aí, em breve a gente vai saber. Mas, é, fazer matéria defendendo a pessoa no momento em que ela só precisa ser responsável por essas 62 vidas é de lascar, né, nem jornalismo isso é, não dá pra chamar de jornalismo, dá pra chamar, dá pra chamar de tudo, menos de jornalismo, dá pra chamar de publicidade, dá pra chamar do que vocês quiserem, de jornalismo não é. Inclusive, teve uma entrevista de uma bombeira sobre esse acidente, que foi no mínimo infeliz, né, pelas escolhas das palavras que ela usa pra se referir ao resgate dos corpos. Eu até imagino que uma pessoa que trabalha como bombeiro, como policial, fique um pouco mais insensível a uma tragédia como essa, mas na hora de escolher as palavras, você tem que pensar melhor, você não pode falar que o resgate foi uma grande alegria, não foi alegria pra ninguém, e nada relacionado a esse acidente é alegre, não tem nenhuma alegria nesse acidente. Na tragédia, na tristeza, vê o avião caindo ali, né, em vinhedo, e a entrevista pegou muito mal, porque ela escolheu ali termos alegres, termos contentes pra se referir a algo dessa magnitude. Notícia pra vocês muito específica, que é que o último corpo que a gente precisava retirar das ferragens do avião, ele já foi retirado. Então, as 62 vítimas já foram retiradas do interior da aeronave. Alguns corpos ainda precisam ser deslocados até o IML, então eles estão aqui reservados pra que em breve a gente possa realizar esse comboio e eles serem encaminhados. Mas a notícia principal mesmo que eu vim trazer pra vocês é que os 62 corpos já foram resgatados da aeronave, que é uma notícia que a gente esperou pra dar desde ontem, e é assim, com muita alegria e de certa forma respeito, né, logicamente, que a gente veio trazer essa notícia pra vocês. Como ainda é muito recente, a gente está verificando a logística de transporte desses últimos corpos que faltam ser levados ao IML, e também os próximos passos daqui em diante vão ser definidos agora a partir das 19 horas e 15 minutos, que haverá mais uma reunião entre os órgãos responsáveis. Então, eu não consigo atualizar vocês a respeito disso no momento. A gente veio aqui realmente só pra acalentar os corações aí de todos que estavam de orações, aos familiares, aos amigos, à população brasileira, de que o que era mais urgente, o que era, assim, nossa prioridade já foi cumprida. Então, eu agradeço aí a paciência e a atenção de todos. Em breve a gente retorna com mais atualizações, mas a informação realmente que é importante que eu venho trazer pra vocês é isso, que o trabalho de resgate dos corpos da aeronave já está encerrado, com muito êxito, eficácia, rapidez, graças aí à logística e a integração de vários órgãos que estão, desde ontem aqui, firmes e fortes, desenhados na ocorrência. O que falta pra amanhã, tenente? Isso vai ser alinhado daqui pra frente. Então, com muita cautela, agora a gente vai redesenhar o cenário pra verificar quais vão ser os próximos passos. É, pode não ter sido por mal, tá? Pode não ter sido por mal, mas até mesmo a alegria estampada no rosto dela, assim, não combina muito com o que está acontecendo, né? Que é o resgate de 62 pessoas, um acidente tenebroso que aconteceu na última sexta-feira. Escolha melhor as palavras da próxima vez, né, bombeira? Escolha melhor as palavras, escolha melhor também o semblante. Não precisa ficar fingindo tristeza, não precisa ficar ali tentando criar um personagem mais sério, assim. Como é que você está numa função como essa daí? De resgate de corpos, tendo que ser a porta-voz do Corpo de Bombeiros e da entrevista meio sorridente, fala em alegria. Acho complicado, né? Acho no mínimo complicado. O pessoal falou que lembrou aqui do pastor do Morreu Agora, a Agorinha, né? O pai do Valadão, quando foi falar sobre a morte do Guilherme de Padua. Bom, talvez ali ele estivesse sentindo mesmo uma alegria. Quem não ficou feliz com a morte do Guilherme de Padua, não é mesmo? Reni Barcelos. Zelda, ela é acreditada como porta-voz dos bombeiros. Teria que, no mínimo, saber se portar, né? Então, é o que eu acho. É porta-voz? Não, porta-voz. Então, você vai ser treinada pro momento em que há uma tragédia, um acidente. Você dá a entrevista com uma postura adequada praquilo, pra não passar a imagem errada para os familiares e para a sociedade. É o que ela deveria ter feito. Não fez? Não foi feito isso. Ah, mas foi sem intenção, sem maldade. A pessoa trabalhou demais. Está com a sensação de dever cumprido. Pois é, eu posso compreender. Posso compreender essa sensação. Mas era um mínimo estranho você ver uma pessoa como ela, falando sobre um caso dessa magnitude, com um sorrisinho de cano de boca e falando de alegria, né? Carlos Seste. Mano, ela disse que teve alegria em resgatar os corpos e, de certa forma, a respeito. Ela disse. Freud explica. Cadê o coach de esquerda? Beijo, Eldio. Falou. Falou. A gente ouviu aqui. Ivani Silva. E o Tarcísio falando que os corpos iam ser levados lá pra São Paulo, porque aqui a gente tem mais braço e mais perna pra perícia. Meu Deus. Meu Deus. É. E eles tiraram foto, né? A equipe do Tarcísio tirou foto na cena da tragédia. Cami, membra por 47 meses. Temos o senhor Omar. Todo mundo odeia o Cris, dos bombeiros. Trágico. Trágico. Realmente, muito trágico. E o Tarcísio já fazendo palanque, né? Em cima da tragédia, cara. Mas vai ser investigado aí. E vamos ver, né? Vamos torcer pra que resolvam o quanto antes essa situação, porque tem muito familiar querendo resposta. E muita gente também que já tem medo de voar. Aí acontece algo assim. Fala, não, nunca mais vou voar no Turbo Hélice. Calma, né, gente? Vamos esperar aí o que aconteceu. Saber o que aconteceu. Mas... Mas é um momento em que o pessoal fica realmente muito chocado. Rogério PC. Medo dessa bombeira. Fico muito estranho. Achei estranho, cara. Achei estranho. Sem querer forçar a barra. Sem querer acusar de nada. Mas numa postura como essa, depois de tudo que aconteceu, eu acho esquisito. Ela se empolgou. Achou que estava fazendo uma live no Insta. Quando deveria ter sido menos prolixa. É, velho. Trinta segundinhos ali, ela já matava isso, né? Pra começo de conversa, se estendeu muito mais do que precisava. Eu também acho que ela poderia ter optado por uma outra conduta. É o mínimo pra alguém que é considerado a melhor pessoa daquela corporação pra ser a porta-voz, né? A porta-voz dos bombeiros. É o mínimo pra alguém que é considerado a melhor pessoa daquela corporação pra ser a porta-voz. É o mínimo pra alguém que é considerado a melhor pessoa daquela corporação pra ser a porta-voz. É o mínimo pra alguém que é considerado a melhor pessoa daquela corporação pra ser a porta-voz.